Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha! Pessoal, hoje eu vim aqui com mais um vídeo pra vocês, tá? Mas antes já deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você é novo por aqui e também nos acompanhar nas nossas redes sociais, beleza? Gente, hoje eu vim aqui com um vídeo pra vocês que é... A Isabela vendeu slime na escola, isso mesmo, eu nem tô acreditando. É a cara dela de mala? Sério, gente, olha a cara dela de mala, como que ela tá. Gente, ela vendeu slime escondido de mim e eu não sabia como que foi que aconteceu. Vou deixar aqui a capa do vídeo dela, vai lá no canal da Isabela Vlogs, tá? Que a Isabela fez um slime sozinha. Pois bem, foi essa slime. Eu deixei ela fazer uma slime e tal. Mas era pra ela brincar, ela queria levar slime pra escola na sexta-feira, que é o dia de brinquedo, como vocês sabem. Que é o último dia de aula também. Foi o último dia de aula dela também, né? Que ela entrou de férias agora. A Isabela levou a slime, sim. Levou uma e queria levar uma pra professora. Eu deixei ela, levou uma pra professora. Só que chegou na escola, os amiguinhos dela que queriam comprar, queriam slime, começou a ficar no pé dela. Ai, trouxe o dinheiro também. Ai, o que aconteceu? A Isabela não vendeu a slime dela? A cara da Isabela vendeu a slime escondido de mim. Eu fiquei sabendo. Ela chegou em casa. Mãe, é... Olha, mostra aí a Isabela. Cinco reais a Isabela vendeu a slime. Pega lá a Isabela, uma das slimes que tem lá. Eu vou mostrar mais ou menos a slime que a Isabela vendeu. Gente, aqui. A slime que a Isabela vendeu é mais ou menos uma dessa aqui, como vocês sabem. Gente, já que eu vendi, porque meu amigo tava querendo a slime faz tempo. Um amigo da Isabela queria muito. Ai, ele trouxe o dinheiro. E a Isabela... Deixa eu arrancar. Não, essa aqui tá muito melequente. Essa aqui eu tenho que arrumar ela ainda, pessoal. Essa aqui tá grudando, Isabela. Essa aqui grudou a casa inteirinha, tem que arrumar ela ainda. Foi mais ou menos uma dessa aqui que a Isabela vendeu por cinco reais. Ela é 150ml. Eu tenho, eu comprei. E como vocês podem ver, teve um vídeo aqui no canal mostrando as minhas compras. Então eu comprei vários potinhos. Agora eu tô juntando dinheiro pra comprar uma barba. Isabela quer comprar mais uma barba pra poder fazer nove alinha na casa dela, né, Isabela? Então, pessoal. Eu quero falar pra vocês. Não façam isso, tá? Não fazer slime. Isso aí vendendo na escola. Peço autorização do pai de vocês. E a mãe dele. Eu nem sabia, gente, que ela ia vender. Vendeu slime na escola. Eu deixei ela levar slime pra ela poder brincar, porque é dia de sexta-feira. E a Isabela chegou lá e vendeu o slime dela na escola. Alguém de vocês já vendeu slime na escola? E eu tava querendo comprar lanche, mas eu segurei pra não comprar. Vai comprar uma barba. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mas lembrando, só vendam slime. Só vendam slime com a autorização dos pais. Beleza? Meta de like. 500 like. Beleza? Esse foi o vídeo. Um super beijo pra vocês. Tchau. Tchau.